Olá, o meu nome é António e estamos na ExpertZone da Fnac Coeiras para apresentar o novo smartwatch da ASUS, o ZenWatch 3. O ZenWatch 3 apresenta um design completamente novo relativamente aos modelos anteriores. É o primeiro ZenWatch circular com uma aparência inspirada num eclipse solar anular. A estrutura é construída a partir de aço inoxidável 316L. A bracelet é em cor italiana genuíno, proporcionando uma aparência clássica e luxuosa. Os 3 botões são também uma novidade neste tipo de smartwatch. O botão superior é personalizável e permite o acesso rápido a uma app ou função favorita. O botão do meio permite várias funções, desde o aumento do brilho do ecrã ao acesso à lista de aplicações. O botão de baixo ativa o modo Echo, que desliga algumas funções, como por exemplo as notificações, aumentando a bateria do relógio em mais de 200%. Outra novidade é o sistema operativo, com o ASUS a apostar no Android Wear. Assim, temos ao nosso dispor todas as funcionalidades deste sistema operativo, como por exemplo o Google Now e vários mostradores com widgets. O ZenWatch 3 vem com 6 temas personalizáveis e mais de 50 mostradores que permitem criar um relógio altamente personalizado. O relógio é compatível com iOS e telemóveis Android, como é o caso do ASUS ZenFone 3 Deluxe, o último smartphone da marca, que se destaca pelo seu design totalmente em metal, uma excelente performance graças ao processador Snapdragon 820 e os 6 GB de RAM e a câmera de 23 MP com tecnologia Pixel Master 3.0. É de destacar também o facto do ZenWatch suportar HyperCharge, permitindo atingir 60% da carga em 15 minutos. Por último, mencionar que o relógio tem certificação IP67, ou seja, é resistente à água. O ZenWatch 3 já está disponível na FNAC em dois modelos, Gunmetal e Silver. Vamos lá! Tchau, tchau.